Eu posso ser muito idiota Muito negativa, muito imbecil Eu posso ser muito otimista Muito sorridente, muito varonil Eu posso ser a rainha do planeta O príncipe encantado A vilã da novela Eu posso ter um monte de dinheiro Viajar o mundo inteiro Te chamar pra ir comigo Mais nada disso Vai fazer você me olhar Mais nada disso Vai fazer você se apaixonar Por mim Se o que eu tenho E o que eu sou Não valem mais Não acho justo A vida me ensina De um jeito tão cruel Como se fosse só assim Pra entender que você não é pra mim Eu posso até Te levar naquele show Arrumar o meu cabelo Te olhar daquele jeito Eu posso ser Quem eu nunca fui na vida Ser aquela bem bonita Que você viu na revista Eu posso até Te fazer aquela música Te levar pra ver a tempestade no mar Eu posso ver O que tem dentro de você E te dizer o que existe em mim E te amar de um jeito Infinito Mas nada disso Vai fazer você me olhar Mas nada disso Vai fazer você se apaixonar Por mim E o que eu tenho E o que eu sou Não valem mais Se do meu jeito Não conseguir te alcançar Agora é aceitar E me silenciar E entender que eu não sou pra você Eu sou você Amém.